Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd em Dica, mano. Vocês sabem que o cartafão dá dica certa, tá ligado? E mano, eu tô aqui mais pra mostrar porque ainda tá em pré-venda, gente. Simplesmente um novo dispositivo da Amazon chamado de Ecopop. Eu tenho a Ecodot de quarta geração, também lançou a quinta geração. Enfim, gente, vai tá tudo na descrição, mas a gente vai conhecer esse produto juntos. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Comenta aí também, aproveita, mano, você tem algum dispositivo eco, né? Ecodot de segunda, terceira, quarta. Pretende dar upgrade pra quinta geração, vocês gostaram do Ecopop. Enfim, vamos debater juntos essa questão, né? E, obviamente, gente, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, que vai dizer, e arroba Nerd em Dica Oficial aparecido aqui, né, mano? Tá na descrição aí. Então, gente, sem mais enrolação, né? Lembrando que todos os links, todo produto que o Rafa mostrar vai tá no link na descrição pra vocês comprarem, pra vocês verem. E, enfim, faça um bom proveito aí que o Rafa é parceiro oficial da Amazon, beleza? Então, gente, já mostrando aqui o Ecopop. Primeira coisa, o Rafa achou bonitinho. Mano, achei muito bonito. É, ele é compacto, né? É compacto, eu entendi que é pra ser uma coisa mais... é customizável, porque vocês vão ver que tem umas capinhas bem legais, mas bem legais mesmo. O preço é bem atrativo, né? Aqui, ó, apresentamos o Ecopop Smart Speaker Compacto com som envolvente com Alexa. Mano, pelo que eu entendi, é a mesma coisa que eu tenho a Ecodot de quarta geração, que é a redondinha, só que ela é mais compacta, tá ligado? E ela tem as mesmas funções, o som é bom. Vamos ver aqui, ó, ela é pra ser assim, ó. Cara, a luzinha em cima, eu achei mais chique, tá ligado? É tipo pegar aquela redondinha, cortaram no meio e fizeram duas. Esperto são eles, ó. Cara, bem legal, mano, bem legal. Olha isso. Dá pra deixar em qualquer lugarzinho. Ó, é exatamente o que eu acabei de falar. Vamos lá, perfeito pra qualquer ambiente, destaca-se em qualquer lugar. Mano, muito bonito. Olha ali, ó, a parte de trás, ó, os botõezinhos. Para desligar os microfones, basta pressionar o botão de desligar. Tudo assim, mano. O botãozinho ali, ficou mudo. Cara, vamos lá. Apresentamos o Ecopop. Estes smart speakers compactos com a Alexa, conta com som de qualidade e é perfeito para quartos e espaços pequenos. Por exemplo, aqui é pequeno, mas não precisaria de um muito potente, tá ligado? Pequeno o suficiente para combinar com o ambiente, mas poderoso o suficiente para se destacar. Controle a música por voz. Ah, isso aqui é o que a Alexa faz, né, mano? Pra tocar as músicas das plataformas e tudo mais. Casa inteligente, que o Rafão tem também. Eu falo o nome e, ah, liga a luz do quarto, luz azul, luz roxa, tá ligado? Ah, pretendo botar outras coisas no cenário para automatizar o mais fácil possível. Tipo, ah, é hora da gravação, tá ligado? Daí ele já vai para o modo gravação, para eu não precisar ligar uma luz aqui, ligo outra, faço aquilo, faço isso. Ele meio que já vai para o modo certo, tá ligado? Sem o Rafão precisar, eu arrumo a iluminação agora, né? Sem o Rafão precisar, tá fazendo. Então é isso, ó. Crie rotinas, ligar luzes e tudo mais. Sua vida mais fácil. Peça para a Alexa definir times, previsão do tempo. Isso a gente sabe. E a Alexa tem skills, né? Desculpa se você tem uma, é provavelmente, né, ela tá falando aí. Milhares de skills. Tipo, ligar o ar-condicionado, show do milhão. Mano, isso é uma coisa que já tem nas outras, tá ligado? Então não é novidade. Sobre a barra de luz. Ah, eu não vou falar o nome, mas tá aqui, ó. Só começa a escutar quando o seu dispositivo detecta a palavra, o nome, e sua barra de luz fica azul. Igual a gente tem, né? A gente, a barrinha fica azul, quer dizer que ela tá escutando, depois que a gente fala o nome dela e tudo mais. Desenvolvido para sustentabilidade. Nós pensamos na sustentabilidade de desenvolver esses dispositivos 100% com tecido feitos com fios de poliéster reciclados pós-consumo e 80% de alumínio reciclado e 99% da embalagem deste dispositivo é feito com materiais à base de fibra de madeira de florestas geridas de forma responsável ou recicladas. E eu pulei esse aqui, né, mano? Privacidade, a gente sabe. Não vem de forma suma, eles estão falando. Tipo, tudo que a gente fala fica aí entre a gente, né? Mas, cara, lindo, lindo. Pro meu quarto. Seria perfeito. Eu tenho a outra, né, mano? Então, sempre disponível para ajudar. Qualquer lugar inteligente, como eu falei das luzes. Lâmpada, plugue, fechador, condicionado, ventilador, Wi-Fi. Tomadas inteligentes. Na sala, no banheiro, combina. Ó, as skills. Tipo, ah, lê a notícia tal. Ah, da casa inteligente. Galinha, penta, drinha. Coisa de privacidade. Passo a passo, bem fácil de configurar. É modelo padrão. E aqui as comparações, né, gente? Então, vamos lá, rapidão comparar. Primeiramente, o preço está muito atrativo, gente. O preço está 3,49. Foi o preço que eu paguei em tese nessa minha aqui de quarta geração. Eu comprei uma para mim e uma para a minha noiva, né? Quando eu comprei. Comprei uma branquinha para ela e uma preta para mim. Minha mãe comprou também, mas ela gostou tanto que ela comprou uma para ela. Depois que eu apresentei. Mas a nossa é de quarta geração, tá? Aqui já tem a de quinta geração, gente. Vamos lá, vamos lá. Um alto-falante com 1,6 centímetros com direcionamento frontal. Somente frontal. Compatibilidade, alta diferença e sem perda. Não tem detecção de movimento, mas a minha de quarta geração também não tem. Sensor de temperatura, o minha de quarta geração também não tem. Hug de casa inteligente, Zing B integrado. A minha não tem e a de quinta geração também não tem. E as dimensões, né? Bem compactosinho, gente. Comparado a de quinta geração. Então, gente, se você não quer detecção de movimento, sensor de temperatura, esse tipo de coisa. É dispensável, tá ligado? Minha opinião. Para você, tipo, ah, eu vou querer muito. Ó, e a Codote de quarta geração, ó. Enfim, eu nem sei o que é isso. Mas o Wouffer de Neodymium. Esse aqui eles já fazem para sacanear. Deve ser a mesma coisa desse aqui, tá, gente? É muita sacanagem. Alta definição sem perdas. Alta definição sem perdas. Dolby Atmos. Então, esse aqui não é mais Dolby Atmos. Pelo que eu percebo. Então, deu um downgrade com relação a isso. É que aqui não diz, né, mano? Se não diz, é porque não tem. Então, de quarta para quinta geração, não tem mais o Dolby Atmos. É o que eu entendi. A minha é de quarta geração. Cássia. Mano, por que ele tá com 700 pila, mano? Mas enfim, né? Vamos lá. A minha é de quarta geração, mas... Sensor de temperatura. Será que tem? Detecção de movimento. Agora eu fiquei encucado, mano. Porque a minha não tem isso aqui não, hein? Hug de casa inteligente. Eu acho que... Meio que tá errado, gente. Eu acho que ela não tem... Tentor de temperatura, não, hein? E de movimento. O novo Hug integrado em estádio dispositivos compatíveis. Lâmpadas, fechadoras... Não, isso eu sei. Mas detecção de movimento... Eu acho que eles erraram. Vamos ver. É, mano. Eu acho que eles ratearam aqui, mano. Não tem sensor de temperatura. E não tem detecção de movimento. Só pra constar, mano. O meu modelo normal, tá? Então, talvez... Talvez... Ah, não, não, não. Entendi. Tá. Ah, o Rafa rateou. A minha é a EcoDot. Essa é a Eco, tá? Tudo certo aí. O Rafão errou, desculpa. Agora que eu fui ver, ó. A EcoDot e a Eco. Eu não tenho a Eco. Eu tenho a EcoDot. E não tem isso. Tá. Ignorem. Ignorem o Rafão falando besteira. Mas voltando ali, ó. Rapidão. Voltando pra EcoPop que a gente tá falando, né? Desculpa, gente. Volta, 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 volta. Volta, volta aqui, ó. Agora sim. O Eco... Mano, é assim, ó. Esses bagulho muito caro. É tipo, você tem dinheiro sobrando, bagarai. Você ganha bem. Você quer ter um negócio top e, tipo, com ótimo som e não sei o que. Cara, beleza. Vale a pena investir. Uma coisa mais cara, tipo 700, 1800. Se você usa demais a Alexa. Desculpa ter falado o nome dela. Tô tentando evitar pra sua não coisar, né? Mas se não tem também, tanto faz. Mas desculpa aí. Se você tem, tá ativando o que eu falei. Cara, uma EcoPop ou EcoDot de quinta geração, tá mais que bom, mano. Eu diria que a EcoPop, ela literalmente, ela é pop. Ela vai se tornar uma coisa mais popular, pelo valor, inclusive. Tá muito bom. Muito bom mesmo pra um lançamento, mano. Ela tá 349, tá ligado? Então, gente. Eu, pela minha experiência própria, deve ser muito parecida ou praticamente igual a EcoDot de quarta geração que eu possuo. Então, assim, ó. Eu vou dizer outra coisa, mano. A EcoDot de quinta geração, tá 429. Se tu, pra você, vai fazer falta detecção de movimento e sensor de temperatura e pagar mais, pelo que eu vi aqui, quase R$150 a mais pra ter isso. Mano, beleza. Vai lá e compra. Se não, tá de boa, mano. Esse aqui, ó. Eu achei até mais bonito a EcoPop. Literalmente mais bonito. Posso tá enganado, mas, mano, tá muito bonito. Eu queria ver aqui, ó. Eu não vou achar, mano. Agora que eu queria achar os dispositivos. Expositivos, não. Aqui, ó. Aqui que eu queria acessórios, mano. A capinha pra ela, mano. Nossa, tem muita cor agora. Olha isso. Eu acho que eles quiseram dar essa questão pop, tá ligado? Eu vou mancher de cor, ó. O Rafa não gosta de cor. Tem a cor da minha touca aqui, ó. As cores da touca do Rafa. Aqui, as cinquenta cores de touca, ó. Mano, certo que eu ia comprar uma aí. Ah, enjoei. Vou botar roxo. Ah, enjoei. Vou comprar a laranja. Então, isso é muito legal, tá, gente? E ainda tem aqui, ó. Base de carregamento pra EcoDot de quarta e quinta gerações, ó. Aqui também, ó. Nova base de carregamento. Gente, eles lançaram muita coisinha legal, ó. Acessórios pra dispositivo Eco. Mas, enfim. Isso aqui, mano, pra EcoPop, eu achei top demais. Então, gente. Assim, ó. Pela análise. Tirando a parte que o Rafa não errou ali, né? Da EcoDot pra Eco. Por isso que eu falei. A minha não tem isso. Porque a minha não era Eco, né? A minha é EcoDot. Enfim. A EcoPop, agora. Pelo que a gente viu. É muito parecida com a EcoDot de quarta geração. Que eu possuo aqui. Tem vídeo no canal. Confere aí. Tem unboxing e tudo mais. Enfim. Eu uso pra controlar a casa, né? Botei lâmpadas inteligentes da Elgin. Tem vídeo também falando da lâmpada. Olha a lista de nerd. Enfim. Olha a lista aí que vai ter muita coisa. Enfim, gente. Eu diria que vale muito a pena. Eu tô pra dizer que eu vou pegar uma pra mim. Pra tanto fazer unboxing. Assim, como... Vou ver se eu deixo essa EcoPop aqui no quarto. Porque ela é mais compacta, né? Mais bonitinha. E essa aqui talvez eu dê pra minha avó. Não sei. Coloque em outro lugar da casa. Ou mesmo guarda, né? Pra quando eu tiver lá na minha casa. Que a gente tá aí, ó. Correndo, gente. Então, lembrando. O link pra compra tá na descrição. Você comprando. Rafaão ganhou uma comissão. E sim, gente. A da Amazon, tá? Não se preocupa. Eu só... Meio que tô indicando pra vocês. Aí se você comprar. Rafa ganhou uma comissão. E ajuda a comprar a casa. A Mansão Nunes, né? Então, gente. Era isso. Esse vídeo ficou um pouco longo. Mas a gente fez uma análise aí. Então, pelo preço. Tá valendo a pena. Se você não tem nenhum dispositivo. Tá valendo a pena. Pra você entrar nessa questão de tecnologia. De casa inteligente. Você que quer começar a fazer isso. Vale muito a pena. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Não esquece. Segue a gente no Instagram. Nerd Indica Oficial. E arroba Rafa Nunes. Que é seu humilde apresentador. Links na descrição. Então, valeu. Falou e fui.